O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por isso, vamos fazer mais um passeio caro e inútil. Vamos explorar as formações rochosas das cavernas do Pedrão. Gira em torno dessas cavernas a lenda de que o navio pirata encalhou lá, carregado de tesouros. Então, mas o que o navio foi fazer dentro da caverna, gente? Sei lá. É por isso que é uma lenda. Ai, Fudencinho, quanto ouro. No dia seguinte, na caverna do Pedrão. Muito bem, crianças. Antes de entrarmos, preciso dar alguns avisinhos. Um, nunca se separem do grupo. Dois, não deixem nem retirem nada de dentro das cavernas. Três, não tirem a última latinha da pilha de latas de molho de tomate. Dentro dessa caverna podemos ver as estalactites que saem do tempo. As estalagmites que saem do chão. E as madeirites que formam o barraco daquele mendigo ali. Porra, ninguém dá sossego. Mi, 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 mi. Tesouro? Lá vem o Fudencinho de novo com seus planos idiotas. Mas olha, a professora falou que isso é só uma lenda, viu, Fufu? Mi, 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 mi. O tesouro fica pra aquele lado. E você vai acreditar nesse briaco maluco? Uhum. E vejam que essa caverna foi habitada por homens da caverna. Olhem só a escrita rudimentar que eles utilizavam. O quê? Vocês querem procurar o tesouro? Vocês estão malucos? Agora, crianças, vamos desligar as lanternas e curtir a total escuridão. Vejam só como não há uma luz sequer aqui dentro. Ai, que infortúnio. Se vocês se concentrarem, dá até pra sentir a alma a certo corpo. Você me convenceu, Fudêncio. Pra que lado vamos? Ei, me espera, gente. Ei, vocês não podem se separar do grupo. Não ouviram o aviso, não? Nunca nos sentimos tão em paz como aqui dentro. Ai, eu vou com vocês. Me esperem, me esperem. Olha, Fudêncio, se você quer achar o tesouro, tudo bem. Mas, no mínimo, você tem que ter um mapa ou uma bússola, sabia? Mi, 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 mi. Ah, vai ser fácil. Se você encontrar esse tesouro, eu sou o Nostradamus. A mãe de Ná, o Walter Mercado. Ouçam, crianças. São as vozes que saem de dentro de vocês. Ai, gente, vamos parar um pouquinho, vai. Tô tão cansada. É melhor a gente voltar, Zezé. E eu conheço história de gente que se perdeu e ficou louca. Acho que a gente já se perdeu. Eu não disse que a gente ia se perder. Vocês não me ouvem? Tudo por causa de uma lenda de tesouro idiota que nem existe. Agora, vamos desencanar de tesouro e achar uma maneira de sair daqui. Ah, é? Como? É, boa pergunta, viu? Mi, 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 mi. Não, Fudêncio, peraí. A gente pode se perder ainda mais. Olha, uma mariposa. Eu aprendi no Telecurso Segundo Grau que elas sempre vão em direção à saída. Vamos segui-la. Mi, 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 mi. Eu vou atrás da mariposa. Vocês não veem mesmo? Olha que a única chance da gente sair dessa caverna. Eu não vou não, Conrado. Eu quero ver qual é desse tesouro. Eu também. Eu acho que não tem nada mais precioso do que a minha vida. Eu vou embora. Alguém quer deixar um recado pra galera lá de fora, hã? Vamos, mariposinha. Vamos encontrar nossa liberdade. Mas que estranho. Me lembras ter vindo com mais pessoas? Olha, professora. Eu não quero ser cagoita, não. Mas eu fiquei super chateado. O Fudêncio, a Funério, o Popoto, o Zé Marinho, o Conrado foram tudo pra lá. Achei uma puta sacanagem com a senhora. Saito, Deus. Nossa, já estamos andando duas horas e nada do tesouro, Fudêncio. Sem certeza do que você tá fazendo, Fufu? Uhum. É melhor você ter mesmo, viu, Fudêncio? A pilha da lanterna já tá acabando. E a minha paciência também. Gente, vocês já se ligaram de uma coisa? E se a gente não achar o tesouro e nunca mais sair daqui? Ai, acho que a gente devia ter ido com o Conrado, viu? Isso, mariposinha. Tô até sentindo o cheiro de ar livre. A gente deve tá chegando. Ué, gente, cadê o Popoto? Ele tava atrás de mim agora mesmo. Será que ele morreu? Eu encontrei meu irmão. Devia ter morrido. Que irmão o quê, Popê? Você ficou maluco? Olha ele ali. Slot. O meu irmão. Slot. Belo tesouro esse. Tesouro. É, você é o tesouro do Popoto. Tesouro. Gente, eu acho que ele sabe o caminho pra gente chegar no tesouro. Tenente, que bom que você chegou. Tem cinco crianças perdidas dentro da caverna. Meu Deus. É a planária gigante de novo. Mas, chefinho, elas só estão perdidas. Ah, eu me lembro muito bem do dia em que eu comi os meus cereais. Um pouco depois, dentro da privada, ela me fitou com aqueles olhos de Mônica. Então, enquanto a cidade dormia, ela foi crescendo, crescendo, até que atingiu um tamanho descomunal. E hoje, ela vive sob a terra, se alimentando de... crianças. Muito bem, planária gigante. Saia daí. Tesouro. Será que ele quer mesmo mostrar onde está o tesouro, gente? Tesouro. Que lindo, gente, é o tesouro. Que lindo. Olha, joias. Quantos dólares. Olha, tudo bem, gente. A gente já achou o tesouro, mas como é que a gente vai sair daqui? Chegou a hora do confronto final. Saia daí, sua coisa gigante. São eles, são eles. Saca só, eles encontraram o tesouro. Parabéns, Fudêncio. Você encontrou o tesouro. Mas, como todos os recursos naturais, tudo pertence ao governo. Passa esse navio pra mim aqui, rapaz. Chefe, chefinho, não está faltando um aluno? Ah, deixa eu ver. Eram cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Slot. Ah, não sei, mas eu acho que está faltando um caqui. Deixa pra lá. Caqui é biodegradável. Uma luz. É a saída da caverna. Sabia que estava certo? O truque da mariposa nunca falha. Os caras se foderam. Olá, pessoal. Boa noite. Está começando mais um só pelo Ibisalvo. Um programa que tem sido uma sensação em todo o Brasil. E isso a gente sabe porque a gente não para de receber cartas, e-mails, mensagens nos nossos pagers. E por toda parte, o pessoal tem nos parabenizado por esse nosso grandioso trabalho de utilidade pública. Nesse programa, você sabe, as pessoas ligam e a gente ajuda as pessoas, né? Por quê? Porque a gente ama as pessoas, tá certo? Bom, parece que já temos alguém na linha. Boa noite, quem está falando? Boa noite, Peruíbe. Puta merda. Qual o seu nome? Meu nome é Nina Poney, querido. Tudo bem que você está lindo hoje, hein? Muito obrigado. Mas é Nina Poney, seu nome? Nina Poney, querido. Prazer. É um nome muito curioso, né? Quem batizou você com essa graça? Nina Poney foi a vida, querido. Sabe, a gente aprende com a vida e a vida me deu esse nome. Nina Poney. Ah, tá certo. Então seu pai deve ter escolhido um outro nome pra você, não esse, não é certo? Exato, querido. E qual é o seu nome de batismo? Meu nome de batismo tem que contar assim no ar? É bom porque dá uma certa audiência, né? E esse é um programa autêntico, vale lembrar pra você aí de casa. A Nina Poney está ligando, mas ela vai revelar pra nós qual é o seu nome de batismo, não é mesmo, Nina Poney? Querido, sofro o que é pro seu programa que eu não durmo sem ver o Peru, tá certo? O meu nome de batismo é João Paulo Poney, mas pode me chamar de JP Poney também. JP Poney? Tá certo então, JP Poney. Bom, em que posso ajudá-lo, JP Poney? Ai, Peru, querido, eu estou sofrendo ultimamente. E qual o mal que lhe aflige? O mal que me aflige é o mal que nasceu no vão da minha perna, querido. É o seguinte, eu sou... Tá com água no joelho? Não, querido, é mais em cima, o negócio é mais em cima. Eu faço parte do GLBS TTT, sabe o que que é? Não, não sei. Gays, lésbicas, bissexuais, simpatizantes, transexuais, travestis e tatuados. Caceta, rapaz, isso é um grupo de alto risco, não é mesmo? É, o risco cada um faz o seu, né, querido, eu diria. Tá certo. Mas a minha dúvida é, corto ou não corto o que a vida me deu? Tá aí uma questão polêmica. É muito bom você trazer esse tipo de questão, porque deve ser um mal que aflige muitos brasileiros. Então, eu lhe faço uma pergunta, JP Poney, qual a metragem? Isso é importante pra dizer se eu corto ou não corto, Peru? É, lógico que é importante, porque se você é um cara 100% GLBTT, você passa a ser 80%, não é o caso? Gays, desculpa te interromper, eu não sou um cara, querido, eu era um cara e o que eu tô te explicando exatamente é que eu quero deixar de vez de ser um cara, entendeu? Tá certo, tá certo, então. Eu acho que eu posso solucionar o seu problema. Você já ouviu falar de implástro, sabia? Já, querido, já sim, mas eu acho grande, porque o meu problema não é tão grande assim, entendeu? O meu problema eu consigo esconder com band-aid. Então tá aí, eu acho que você não precisa se esconder, primeiro. Eu acho que nós estamos num mundo onde as pessoas não precisam mais ficar se escondendo. E segundo, se você quer cortar, meu amigo, vai lá e corta. Corta e depois faz pra, sei lá, guarda, empalha e tira como uso o fruto próprio. Ah, isso é uma boa, amor! Nossa, eu vou economizar o consolo. Tá certo, então. Ó, recebemos a ligação aqui do JP Poney. JP Poney, muito obrigado por participar, espero ter ajudado, tá certo? Obrigado eu, querido. Serpentinas pra você. Um beijo! Pessoal, até amanhã! Aplausos Aplausos Aplausos